E para nos ajudar a perceber melhor estes dados, junta-se agora em direto por videochamada Carolina Silva, da Associação Ambientalista Zero. Boa noite, bem-vinda. Que medidas devem ser tomadas urgentemente em nome da saúde e do ambiente? Boa noite. Desde logo podemos ver o exemplo de Veneza, que em 2019 ocupava o primeiro lugar do porto mais poluído da Europa e que em 2022 deixou para a 41ª posição e fê-lo ao banir a entrada de grandes navios de cruzeiro em Porto a partir de 2021. Portanto, esta seria a medida restritiva mais agravada, poderia ser aplicada por vários portos, mas não será a única. Aqui em Portugal é muito curioso olhar para a possibilidade de fornecimento de eletricidade aos navios quando estão atracados em Porto, Porto, por exemplo, que é algo que aliás o Porto de Lisboa já está a equacionar e implementar a partir de 2026 e será interessante ver também os restantes portos portugueses e também europeus seguirem no mesmo caminho. Obviamente que quando falamos numa perspectiva também de médio a longo prazo, vamos falar de uma transição para combustíveis alternativos que sejam verdadeiramente limpos e falamos, claro, de combustíveis renováveis de origem não biológica por oposição aos combustíveis fósseis que são utilizados na sua grande maioria pelos maiores operadores de cruzeiro hoje em dia. E se essas medidas não forem implementadas e estes números se mantiverem, Carolina, o que é que se pode esperar em termos de impacto social e sobretudo ambiental? Infelizmente a tendência será essa porque estamos ainda relativamente atrasados na aplicação deste tipo de medidas e obviamente, e como falávamos há pouco, em termos ambientais estamos a olhar para cada vez maior acidificação do oceano, eutrofização também com grandes impactos no equilíbrio dos ecossistemas, obviamente que em termos de saúde pública se estes níveis de poluição continuarem a aumentar, como tem sido a tendência, aliás, infelizmente, sentirmos-nos também em termos de saúde pública do agravamento deste tipo de doenças que estão associadas à inalação destes poluentes atmosféricos. Carolina, portanto há haver aqui uma relação com o turismo também, uma vez, que Lisboa é certamente uma das cidades que mais atrai turistas na Europa. Sim, certamente, aliás, se nós olharmos para o top 10 do ranking dos portos mais poluídos por navios de cruzeiro, nós vemos cidades muito turísticas, aliás, Barcelona ocupa o primeiro lugar e o porto de Civitavecchia em Roma ocupa o segundo, por exemplo, e portanto sim, há aqui uma relação bastante grande com o turismo, há aqui uma percepção de que este tipo de indústria é de valor acrescentado. Na nossa perspectiva, o equilíbrio entre este valor acrescentado a nível económico e os impactos ambientais e para a saúde pública está bastante desfasado, ou seja, o retorno económico que poderá adivir deste tipo de indústria não compensará certamente os impactos negativos e os efeitos negativos que terá tanto no ambiente como na própria saúde. Consegue dar-nos um pouco mais, de forma mais concreta, alguns exemplos das consequências para a saúde para que quem nos ouve possa perceber a gravidade da situação? Claro, aliás, este estudo até refere de uma forma mais abrangente, não apenas para a indústria dos navios de cruzeiro, mas para o transporte marítimo em geral. Nós estamos a falar de cerca de 250 mil mortes prematuras por ano associadas à poluição oriunda dos navios. E um caso que eu considero também bastante importante e bastante preocupante é o número de 6,4 milhões de casos de asma infantil por ano em todo o mundo. Portanto, é fácil de ver concretamente o impacto desta indústria na vida das pessoas. Em comunicado, a Associação alertou também para as falsas soluções, como é o caso do gás fóssil. É normal haver esta propaganda enganosa, digamos assim? Felizmente não só é normal como é cada vez mais frequente e é, aliás, uma das campanhas mais badaladas de greenwashing levadas a cabo pelos grandes operadores de cruzeiro e, neste caso, especificamente pela MSC Cruise Lines, que é, aliás, um dos maiores responsáveis por esta poluição ao nível europeu. E nós temos visto aqui um crescimento deste tipo de campanhas, porque, obviamente, apela à falta de um certo conhecimento relativamente aos impactos negativos destas supostas soluções. E aqui falamos mais concretamente do gás natural liquefeito, que não deixa de ser um combustível fóssil, e que, em termos climáticos, aliás, é mais danoso do que o próprio CO2. Portanto, o gás natural liquefeito é composto por metano, maioritariamente, e devido às fugas de metano que ocorrem nos motores deste tipo de navios, temos aqui um potencial de agravamento das alterações climáticas muito maior, porque o metano tem também um potencial de aquecimento global 80 vezes superior ao do dióxido de carbono. Muito bem. Há um caminho a percorrer ainda. Carolina Silva, obrigada pela sua participação neste jornal e boa noite. Boa noite.